Ha 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 ha! Baby TV Tchau, crianças. Vejo vocês amanhã. Jardim de Infância do Toto Toto, Toto, acorde! Nossa! Hoje é Páscoa. Ei, Toto, você ouviu isso? Ouviu o quê? Isso! Está vindo dali! Olha, uma patinha. Venha, Robbie. Vamos descobrir de quem é a pata. Ah, ele fugiu. Ei, Robbie, você precisa ver isso. Oh, uau! Um ovo. E ele está pintado. Será que é de galinha? Galinhas não botam ovos pintados. É... O barulho de novo? Olha, Robbie. Logo ali. Um rabinho branco. Ei, você. Por que você se esconde? Toto, talvez ele queira brincar de esconde-esconde com a gente. Tá bem. Se é isso que ele quer, vamos brincar de esconde-esconde. Atenção. Lá vou eu. Ele fugiu de novo. Olha, Robbie. Outro ovo pintado. De quem será? Ah, deixa eu pensar. Pode ser de uma tartaruga. Elas não têm um rabinho branco e fofinho. E elas não deixam ovos pintados por aí. Ei, você. Com um rabinho branco e fofinho. Quer ser nosso amigo? Olha! Orelhas compridas. Talvez seja um dinossauro. Mas dinossauros não têm as orelhas tão compridas como essas. E não deixam ovos pintados por aí. Acho que você tem razão, Toto. Tive uma ideia, Robbie. Vamos tentar cercá-lo. Você vai pela direita e eu vou pela esquerda. Oh, boa ideia. Vamos lá. Um, dois, três. Ai! Toto, eu travei. Não se preocupe. Vou te ajudar. Olha, tem outro ovo. Quem é essa criatura? Fugir assim não é muito simpático. É, principalmente na Páscoa. Hã? Páscoa, é isso. É isso o quê? Se a Páscoa é hoje, então os ovos pintados devem ser... Ovinhos de Páscoa. Ah, e quem esconde ovinhos da Páscoa na Páscoa? Alguém com uma patinha. Um rabinho branquinho. E orelhas bem compridas. O coelhinho da Páscoa. Ei, coelhinho da Páscoa. Vem brincar com a gente. Ah, espere. Eu sei como encontrá-lo. Aí está ele. Ei, coelhinho da Páscoa. Venha brincar com a gente. Ei, coelhinho da Páscoa. Venha brincar com a gente. Olá. Pessoal, venham conhecer nosso novo amigo, o coelhinho da Páscoa. Uhum. Coelhinho, maravilha. Venham, pessoal. Todos juntos. A primavera chegou. A alegria está no ar. Porque é tempo de Páscoa. Tempo de Páscoa. Pula, coelhinho. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, coelhinho. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula. Pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula. Tchau.